Olá amigos telespectadores do canal 14 da NET, a nossa TV Cidade, estamos aqui neste espaço da Apopenfar Associação dos Aposentados e Pensionistas de Fagopilha. Saudação para todos vocês neste mês de outubro. O mês de outubro que acontece é o mês missionário extraordinário. Ora, por quê? Porque nós vamos falar no desenrolar do nosso programa de hoje, porque fazem 100 anos que um Papa, Bento XV, ele escreveu um documento, uma encíclica chamada Maximum Illud. Então é nesses 100 anos e dia 22, agora na próxima semana, é o dia das missões. Então nós estamos aqui e vamos falar com dois sacerdotes. Um deles até foi missionário, né, na Angola. Um outro, ele continua sendo missionário no Brasil, fora do Brasil. Bom, os dois, enfim. Eles são colegas de uma mesma congregação dos pobres servos da Divina Providência e residem no momento aqui em Fagopilha. E os dois são aqui desta região da Serra. O Padre Osmar Coppe, conhecido tanto já de vocês, telespectadores, através da sua música, da sua mensagem radiofônica, através de livros e o Padre Armando por mim, que é natural de Caravaggio, aonde tem o santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Pois os dois estão aqui, nossos convidados, e queremos já agradecer a presença de ambos, que vieram aqui para levar a mensagem de otimismo, de alegria para todos os nossos telespectadores. E eu acredito que muitos de vocês precisam desta mensagem de paz interior, para o enfrentamento dos dias que sempre vêm pela frente. Obrigado pela presença, Padre Osmar Coppe. A sua saudação para os nossos telespectadores. Muito bem, saudamos a todos os telespectadores da TV Cidade. Ricardo, a ti, uma grande alegria estarmos aqui. Tem uma frase bonita, bíblica, que diz assim, como são belos sobre os montes do mensageiro que anuncia a paz. Então, a missão, ser missionário em qualquer lugar, na família, na comunidade, em farroupilha ou região no mundo, é levar a mensagem de paz. Uma paz que significa vida plena, significa vida em abundância, como disse Jesus, né? Ele que se diz o caminho, a verdade e a vida. É em nome de Jesus e por Ele que nós estamos aqui, né? E tentando e aperfeiçoando sempre mais o nosso jeito de sermos discípulos missionários de Jesus de Nazaré. Armando Folim, seja bem-vindo aqui na nossa programação da TV Cidade. Muito alegre e feliz de participar. Nosso amigo Ricardo, TV Cidade, para todo quem escutar, uma mensagem de fé, de esperança, de olhar para frente, de saída. É o reino, é a evangelização. Conta um pouco para o nosso telespectador, Armando, quanto tempo tu passou lá na Angola, na África, que tu andou há muito tempo atrás. Eu sempre sonhava em ser missionário aqui no Brasil, no Nordeste, mas Deus me deu a graça de participar lá no outro lado da Lagoa, do mar, lá na Angola. Foi para lá em 1985 e retornei aqui no Brasil, depois de seis anos de experiência muito marcante, em 1991. Então foi pouco tempo, mas... E claro, tem tanta coisa que o pessoal passa, as dificuldades e tudo, daquele povo sofrido lá. E tu poder vivenciar isto com a presença? Com certeza, eu fui para lá já preparado, já tinha feito os estudos e lá fiz o diaconato, depois de um ano. E foi assim, muito, muito apaixonante pela palavra, a missão. E depois trabalhei com a Caritas, também foi o rosto, um tempo de guerra, de guerrilha. Aqueles tempos realmente difíceis, mas olha, foi marcante. Muito marcante, gostei demais. Eu queria retornar para lá, mas precisava trabalhar aqui no Brasil. E guardo, foi o meu primeiro amor. Depois de ordenação em Caravaggio, depois de um ano de diaconato, retornei para lá e fiz um trabalho. Gostei demais, gostei demais. Como padre, fiquei lá mais cinco anos. É, veja só, é muito importante ser o trabalho de missionários, né, padre Osmar? Sim, o trabalho missionário, como o padre Armando acaba de colocar, há gentes, né, fora, para outros países, e existe o trabalho missionário interno, né. Aliás, esse movimento missionário, por exemplo, quantos missionários, irmãs e irmãos, padres do Rio Grande do Sul, estão em outras regiões do nosso país, né. E agora é de lá para cá também. Inclusive, e de Angola, já que o padre Armando falou que trabalhou em Angola. Agora nós temos missionários aqui, angolanos, né. Temos os noviços, que estão fazendo um viciado aqui no seminário. E temos o padre Zacarias, o padre Lino. Pelo menos na nossa província, aqui no Brasil, delegação, a senhora Aparecida, temos dois angolanos. Então, essa, digamos, intercâmbio enriquece a vida, dá um sangue novo, porque é um encontro das culturas, culturas diferentes, a partir do que? A partir do evangelho. E o evangelho ilumina. Aquilo que Jesus ensinou, essa acolhida, essa fraternidade, ela transcende a um espaço, a um país, a uma cultura, uma língua. É algo universal, bonito. Por isso, essa mensagem de Jesus Cristo, é isso que nós vivenciamos como missionários, ela nos abre para o outro, para o diferente, para acolher, não para modificar, mas para trocarmos experiências e crescermos juntos. Essa é a realidade missionária linda. Particularmente, eu estive em diversas regiões do país, e sempre, por onde eu tenho andado, mais aprendi, Ricardo, do que ensinei. Essa é a verdadeira, digamos, dimensão da missionaridade. Mais aprender do que ensinar. Bom, vocês, telespectadores, estão vendo aqui o padre Osmar com o seu violão. Vamos colocar canção nisso aí, porque a mensagem também é muito bom. O sacerdote, tem uns que tocam gaita, outros tocam violão, outros pegam duas colheres, que nem o padre Armando faz assim, ele acompanha com duas colheres na mão e começa a cantar. Ah, mas ele toca violão também, pelo menos engana. Vamos apresentar uma canção aí para os nossos teclas, espectadores? Esta canção, saber cuidar, é preciso cuidar, está em sintonia com o sínodo que está acontecendo no Vaticano, o sínodo da Amazônia. Tem alguém que pensa que é alguma coisa paralela? Não, não é algo muito inspirado. Por quê? Porque evangelizar a missão, o sínodo, vai cuidar da vida das pessoas, das populações indígenas, vai cuidar do meio ambiente, da diversidade, vai cuidar daquilo que é essencial, a vida. Enquanto caminho, no tempo que eu tenho, na história que eu faço, em meu viver e sonhar, contemplo a vida que Deus remeou, em todo o universo, e que é pra gente cuidar. O mar e as estrelas, as aves que voam, a planta e a flor. O ar que eu respiro, a ternura e o sorriso, me falam do amor. Que saibamos cuidar da vida que há, dentro da gente e em todo lugar. Que saibamos cuidar da vida que há, na terra e no mar. E quando caminho, no meio do povo, por campos e ruas, de nossas cidades, vejo no rosto, de tantos pequenos, as marcas da dor, e que é preciso curar. Estendendo as mãos, como fez o mestre, que a paz nos deixou. Levar a esperança, unindo as vozes, no mesmo cantar. Que saibamos cuidar da vida que há, dentro da gente e em todo lugar. Que saibamos cuidar da vida que há, dentro da gente e em todo lugar. Que saibamos cuidar da vida que há, na terra e no mar. Beleza, este mês missionário dedicado a oração, a caridade, a catequese e a reflexão teológica sobre a missão. Todos nós temos algo para fazer, nós todos somos missionários, de uma maneira ou de outra. No próximo bloco, o padre Osmar vai falar do tempo que ele esteve na Bahia. Ora, por quê? Porque há poucos dias foi beatificada, canonizada, melhor, a irmã Dulce dos Pobres, a Santa Dulce dos Pobres. Eu sei que aqui em Farrupilha tem um cidadão, que reside aqui, ele é da Bahia e esteve colaborando quando a irmã Dulce construiu o hospital lá em Salvador, levando tijolos e outras coisas para esta construção. E vamos, de repente, uma hora dessas, convidar esse cidadão que é militar aposentado na Marinha para vir aqui para participar da nossa programação aqui da Pompemvar. Então, depois desse intervalo que vem a seguir, o padre Osmar vai falar do tempo que ele esteve na Bahia como missionário. A Flores Tintas é uma empresa inovadora no ramo de comércio de tintas. Seu principal diferencial é a qualidade dos seus 5 mil produtos à disposição e seu suporte técnico. Conta com equipe de profissionais preparados para resolver soluções para impermeabilizações, restauro e embelezamento, visando sempre o conforto e a valorização do seu patrimônio. Também oferece a opção de aluguel de equipamentos. Com matriz em Flores da Cunha e filial em Farroupilha, trabalha com vendas de tintas para manutenção predial, industrial, automotiva, tinta para pisos, argamassa cimentícia para nivelamento, além de toda a linha de acessórios para pintura, equipamentos de EPI e ferramentas. A Flores Tintas conta com profissionais com mais de 30 anos no mercado, buscando sempre manter parcerias com clientes, fornecedores e profissionais do setor. Conta com as principais marcas do segmento de pinturas em geral. Conheça o nosso trabalho, solicite a visita dos nossos técnicos. WhatsApp 549-9961-4727, Avenida Santa Rita 416. Flores Tintas. Somos tintas, somos cores, somos você! Estamos retornando aqui com o nosso programa aqui da TV Cidade, canal 14 da NET. É o espaço da POPFAR, da Associação dos Aposentados e Pensionistas, aqui de Valor Vila. Se você ainda não se associou, vá até a POPFAR, aqui na Coronel Penda de Moraes, próximo, bem em frente à Praça da Bandeira. É muito importante vocês fazerem parte da associação. Então, lembrando para os nossos telespectadores, que dia 22 agora, de outubro, é dia das missões. E está acontecendo, então, este mês missionário extraordinário, no mês de outubro. E nós contamos aqui com dois missionários, Padre Osmar Coppe e Padre Armando Furlin. Coppe, fala um pouco da tua presença no tempo da Bahia. De fato, foi uma experiência muito linda. A Bahia, a boa terra, como o pessoal fala, né? A boa terra. Eu sinto, assim, uma hora e meia, muita lembrança, muita saudade, quando revejo também pessoas, porque, a partir daquilo que há pouco falei, né? Eu não fui lá para ensinar, fui lá para aprender. E eu procurei logo, nos primeiros meses que estava na Bahia, em Feira de Santana, onde eu residia. Nós temos casa e paróquia, temos o centro vocacional e uma paróquia aí também. Procurei ler algo sobre a, digamos, a cultura, a literatura, porque tem grandes literatos, o povo baiano, né? Por que eu li isso? Porque, a partir daí, parece que também era mais fácil entender mais a alma do povo baiano. Então, foi uma experiência muito linda. Trabalhava com juventude, com as vocações, nas comunidades, a acolhida, a simplicidade, o coração generoso daquele povo me marcou profundamente. E eu percebi, também, nessa experiência que eu tive, Ricardo, que o povo baiano, o povo gaúcho, o povo aqui da região, quem ama, quem vive o Evangelho, está muito próximo. Não é distante. Pode estar em Salvador, Feira de Santana, Conceição do Jacuípe, Riachão, tantas e tantas cidades, pode estar em Farrupilha, Garibá, de região, mas quem ama, quem vive a palavra, o ensinamento do Senhor, essa dimensão de ser missionário e missionária, está muito perto. Muito perto. Porque o Evangelho, ele nos aproxima, entrelaça nossos corações, nossos sonhos. E eu pude partilhar, em quase quatro anos que eu permaneci na região, muitos lugares, eu era convidado seguidamente, para música, para palestras, para celebrações, eu pude partilhar muitas coisas bonitas, que eu costumo chamar o sonho de Deus. Inclusive, fizemos uma música, o sonho de Deus. O que é o sonho de Deus que eu comunguei, que eu partilhei, que vivenciei, que o Armando certamente fez também em Angola. É aquele encontro profundo, com a minha pessoa, com a minha vocação, encontro com as pessoas, com quem compartilhamos, comunidades, grupos, e encontro com a terra, com o chão, com tudo aquilo que é biodiversidade, né? Naquela região semiárida também, no sertão baiano. Naquela região com características especiais, específicas, próprias. Então, o sonho de Deus que faz quando conjugamos essas dimensões. A pessoalidade, a comunidade, e a terra, e o chão. Para mim, foi uma experiência muito marcante essa. Muito bem, estamos aqui com o Padre Osmar Kopp e Armando Porlin. Falando do trabalho vosso, missionário, além da casa aqui em Farrupilha, aqui no Rio Grande do Sul, tem também Porto Alegre, né? E o Osório tem uma paróquia. Rio Grande também. E Rio Grande. E pelo Brasil afora, quais os locais? Podem? Nós estamos na Bahia, Padre Osmar, olha que experiência bonita, nosso co-irmão, Padre Osmar. Nós estamos em São Luís do Maranhão. Nós estamos em Ceará também, agora não estamos mais. Mato Grosso do Sul. Estamos aqui em vários lugares do Rio Grande do Sul. Me ajudam em Pernambuco. Me ajudam em Pernambuco. No Pará. No Pará, no Pará, no Maranhão. E várias, várias casas aí. E agora lá na Paraíba, né? Na Paraíba. Também. Missão Nova, né? São todos esses desafios que tem pela frente, né? Sim. Existem pedidos de bispos, também de padres, religiosos, religiosas, para muitos lugares, só que também a gente vai atendendo, né? Na medida do possível, como dá, né? Como dá. A experiência da divina providência é linda, porque o Deus que é pai e mãe, nessa espiritualidade calabriana, nos faz ir aos lugares de maior necessidade. Termos esse cuidado, esse carinho. Vivemos esse afeto. Porque o padre Armando, ele teve essa experiência muito bonita também. A experiência missionária é uma experiência de afeto espiritual. Olha que bonito. O que é afeto espiritual? Estamos lá. Viver isso, essa presença, Ricardo, por causa de Jesus Cristo. Pela fé. Não por interesses econômicos. Então, o afeto espiritual é essa gratuidade. Isso encanta mesmo, né? Porque realmente as relações e a pastoral. E a evangelização. É o reino. É o reino. Bonito. Muito bem. Vamos com mais uma? Vamos lá. Vou cantar a música Presença, porque missão é ser presença. Presença, presença caminhando os mesmos caminhos do povo humilde, andando pelas mesmas águas, na região da Amazônia, na região do calor, no Pará, Jacundá, Marituba, na região dos Pampas, aqui no Rio Grande, na terra onde Deus nos envia. E dizendo também, através dessa música, que é preciso que sejamos, no bom sentido, espertos, para não ouvirmos pregações que machucam a gente, que nos enganam. A verdadeira pregação do Evangelho, a presença de Jesus, é aquela que nos liberta. É verdade. Dentro de mim, há um sonho de vida, uma paz envolvida, no mistério de amor. Dentro de mim, há uma força incontida, presença sentida, um encanto do céu. Dentro de mim, há uma voz que não fala, quando a gente não cala, e não quer escutar. Dentro de mim, há uma coisa, enfim, não sei como dizer, mas que eu sinto assim, uma força de amor é presença de Deus. É saudade ou desejo que envolve meu ser e me faz caminhar. É saudade ou desejo que envolve meu ser e me faz caminhar. Perto de mim, há um semblante de alguém, que sonha também, o sonho de Deus. Perto de mim, há semente esperança, que o jovem e a criança, transmitem no olhar. Perto de mim, há mil vozes da vida, formando cantigas, que sobem aos céus. Perto de mim, há uma fonte que corre, e desce do monte, em murmúrios, enfim. Uma força de amor é presença de Deus. É saudade ou desejo que envolve meu ser e me faz caminhar. Uma força de amor é presença de Deus. É saudade ou desejo que envolve meu ser e me faz caminhar. O que me faz caminhar. Diante de mim, caminha alguém, que deixa sinais, pra quem segue depois. Diante de mim, há uma estrela que brilha, e mostra bem livre, o horizonte do bem. Diante de mim, Diante de mim, há roços divinos, de filhos pequenos, que precisam de luz. Diante de mim, há um Deus que acolhe a história da gente, no humano Jesus. uma força de amor é presença de Deus. É saudade ou desejo que envolve meu ser e me faz caminhar. Uma força de amor é presença de Deus. É saudade ou desejo que envolve meu ser e me faz caminhar. Me faz caminhar. Me faz caminhar. É só entrar em contato lá no Seminário Apostólico. E também, lembrando, que nós estamos no mês missionário, por isso que nós os convidamos aqui pra falar sobre esse tema, sobre o trabalho de vocês, sobre essa missão que Deus confiou a todos vocês dois e a outros tantos missionários do nosso Brasil e do nosso mundo agora. Muito obrigado aqui pela presença no nosso programa da Poupa Infar. Obrigado a você, Ricardo, e a todos os telespectadores. Um abraço a todos os membros, os associados da Poupa Infar. Uma alegria sempre estar nesse espaço. E, enfim, seguimos em frente. Semeando a boa semente, ela vai florescer porque é o Deus providência que nos conduz. Armando. Obrigado, Ricardo, Padre Osmar, nosso co-irmão. É uma alegria imensa ser discípulos, irmãos missionários, porque Deus é nosso Pai. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês todos ouvindo aqui o dediliar do violão do Padre Osmar Coppe. Nós vamos encerrando aqui o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela preferência, por nos acompanhar também em mais este espaço da Associação dos Aposentados Defensoristas de Pagopilha e Poupa Infar. Um abraço a todos e até a próxima semana. e até a próxima semana. E aí 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 E aí